Agora você vai acompanhar comigo também, eu vou trazer pra vocês os 23 vereadores eleitos aqui na nossa São José do Rio Preto. Confira. Você vai acompanhar comigo aqui na tela, gente? João Paulo Rilo, do PSOL, Júnior do União Brasil, Felipe Alcalá, do PL, Alexandre Montenegro, do PL, Paulo Paulera, do PP, Odélio Chaves, do Podemos, Renato Pupo, do Avante, Peixão, MDB, Cabo Júlio Donizete, PSD, Bruno Marinho, PRD, Márcia Caldas, PL, Jonathan Santos, do Republicanos, Bruno Moura, PRD, Abner Tofanelli, PSD, Jorge Menezes, PSD, Pedro Roberto, Republicanos, Anderson Branco, do Novo, Giando Ornelas, MDB, Professor Tadeu, União Brasil, Rocine Diniz, MDB, Clebinho Kizumba, PL, Luciano Julião, PL e Alex Duvaldo Miro, PSB, são os 23 vereadores aqui de São José do Rio Preto.